Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá, vai! Vá! 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 Viva rosas tantas bandas, e também dá rosas em brancas, e dá rosas em canadas. Viva rosas em arenas, que serão rosas de primeiras. O meu nome, eu tenho lá de ouvir, eu tenho lá de ouvir, é que eu me adoro. Viva rosas em arenas. Uau!